Salve, salve rapaziada Rapaziada, esse vídeo de hoje é pra Vamos falar do que eu conquistei No ano, quase um ano Aqui em Gaxias É um carro Não é do ano, mas é um carrinho bom É um carro, né Carrinho bom É um carro que eu sei que vai me levar o ano que eu quiser É velho Mas é o meu chogãozinho É o meu chogão É o Não é rapaziada, é um logo 2015 Não é o meu carro do ano É um carro bom 2015, não sei o que lá Aqui tem isso, isso e aquilo Mentira Rapaziada, se fosse uma brincadeira O carro que eu comprei é um carro velho É É uns cortezinhos 95 foi uma conquista Olha Que eu demorei pra caralho Eu achei que ia demorar pra conquistar Estamos aí Com o carrinho Vamos gravando E rapaziada, desculpa aí Se eu não tô sabendo falar muita coisa Se eu só tô enrolando Se isso aqui É que eu não tô Ainda tô meio nervoso com essas coisas Não tô nervoso Não tô acostumado a gravar Né Então Tão aí Vamos Se eu quiser amanhã ou depois é o melhor Na fala No jeito de segurar o celular Aqui Mas vamos Ninguém nasceu sabendo Né? Vamos improvisando aí Esse aqui Esse aqui é o meu carro Meu carrinho bom Tá com as capas lá da Renault Porque era Do carro do meu cunhado Eu botei nele Pra sair Mas já vou tirar Já vou tirar Essa coisa aí Tá aí meu carrinho Carrinho muito É velho Mas é meu Zeradinho É isso aí Meu carro Tudo Tudo bonitinho Por dentro Aqui Aquela cadeirinha Do meu sobrinho Tudo Tudo bonitinho É um carro É uma coisa Que é uma conquista enorme Pra mim Há poucos É apenas um carro Uma panela enorme Que eu nunca imaginei Que eu ia conquistar Tão rápido Assim um carro Pra mim Fazer o que? Pegar um carro Que agora Se eu quiser gravar Se eu quiser gravar Eu vá Aonde quer que seja Vem que seja Lá na puta Que pariu Ele vai me levar Mas É isso aí rapaziada O vídeo era esse aí Mostrei o meu carro Tá aí ó Tá na garagem Meu carrinho Quase quase Aqui Tá aí Meu carrinho É meu Vamos Vou Tô sem a chave dele Mas Vou Vou pegar a chave Pra ligar ele E outra rapaziada Vocês podem achar Né? Ah Não é dele Mentira Aquilo Ele não ia Contistar Rapaziada Tá aqui O documento dele Aqui na minha mão Aqui ó O documento dele Aqui no meu nome Tudo Então Vou mostrar pra você Pra provar Né? Que Que é meu Meu carrinho Vamos gravar aqui Aqui ó Aqui rapaziada Do carrinho Aqui ó O nome O nome ali Tá pra O nome Tá no meu nome Carrinho ó Cinquenta e sete cavalo Motor Um ponto zero Meu motorzinho É um ponto zero É fraco Mas aliás Eu não quero carro Pra corrida Se eu quiser um carro Pra corrida Eu batalho Sigo batalhando Enquanto um carro Que seja pra correr Né? Seja pra derrubar Tudo Mas aqui Meu carrinho Esse aqui ó Meu carrinho Eu tô sem a chave dele Aqui Como eu já falei Aí ó Meu carro Tudo aqui É rapaziada Ele tinha rádio Daí eu Tinha mexer aqui E não consegui ligar O rádio de novo Vamos ter que ir Mexer no rádio Né? Mexer no rádio E vamos colocar Um rádio novo Tem som Desembaçador traseiro Liga ali Atrás ali Carrinho Zero bala Só bater A chave E andar Agora não podemos Andar muito Com ele É isso aí Na conquista Né? Se Deus quiser Se Deus quiser Ele vai me Vamos gravar Bastante coisa Eu e ele Eu no carro É isso aí Vamos que vamos Rapaziada Bora pra outro vídeo Aí Vamos gravar Vamos gravar No outro vídeo E dance Me dar com os dois pés Rapaziada Pegar a chave dele Aqui ó Lá dentro Dentro da casa Lá Vamos fazer ele Funcionar aqui Um carrinho Zero bala No carrinho Vamos fazer ele Funcionar Opa Tenho que tirar Deixar no neutro Né? Vamos lá E ele tá Sempre que ele tá Acelerado Sempre que ele tá Gelado Esse aqui é o meu carro Tudo mexido Mexido Não Tudo longuinho O motorzinho dele Deram bala Nada de problema Nada Nada É isso aí Agora eu não vou sair com ele Porque tem o logo do meu carneto Ali na frente Mas assim que der Assim que eu puder Sair com ele Que eu ainda não posso Ainda não posso Sair muito com ele E assim que der Vamos gravar Se quiser não Quando eu quiser Amanhã Quem sabe Eu não gravei um vídeo Com ele Andando com ele E vamos que vamos Apagando Vamos gravar vídeo E vamos seguir se esforçando Vindade 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 Vindade